E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma surpresa aí pra todo mundo, né? Onde uma cantora vê sua carreira saltar após fãs de Marília Mendonça adotá-la e dizer que sua voz é a continuação da rainha. Vejam só, uma cantora chamada Clara Garcia está surpresa com a velocidade em que suas redes sociais estão crescendo após ser convidada a fazer uma participação em um show da dupla Henrique e Juliano. A jovem cantora assiste a sua carreira alavancar e segundo ela, o carinho que está recebendo é muito bem-vindo. A artista concedeu uma entrevista ao R7 e contou o que está se sentindo com tantos elogios, confessando que está tentando lidar com a situação da melhor maneira possível. Todo burburinho em torno de Clara ocorreu soltar a voz no show de Henrique e Juliano. Ela cantou a música Estrelinha, parceirinha de Marília Mendonça com Di Paulo e Paulino. De acordo com o R7, o momento foi de muita emoção, quando os fãs relembraram a saudosa Marília Mendonça. O cantor Henrique não aguentou segurar a emoção durante a apresentação de Clara Garcia no palco e se sentou no chão, caindo aos prantos. O cantor foi consolado pela artista, que a abraçou em frente ao público emocionado. Nos posts de Clara Garcia em seu Instagram, os novos seguidores da artista não se cansam de dizer que sua voz lembra de Marília Mendonça. Internautas comentaram na publicação da cantora, ressaltando a semelhança de seu timbre com a de Marília Mendonça. E diz assim, Sua voz é a continuação da rainha? Escreveu um seguidor. Clara chegou a dizer, durante uma entrevista, que os fãs de Marília Mendonça estão buscando sua voz em um pouquinho da sua amiga, Di Maia e Maraíza. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Você já escutou essa moça cantando? Você acha mesmo parecida? Deixe aí a sua opinião. Bom, a jovem também contou que um dos seus grandes sonhos era cantar junto com a famosa Rainha da Sofrência, lamentando que o mesmo jamais poderá ser concretizado. Deixe o seu comentário, galerinha. Sou o Washington Isboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.